O senador Álvaro Dias é imaginar e pensar que os próprios parlamentares vão abrir mão de uma prerrogativa que tem, que lhe é dada pela Constituição Federal, de poder debater, discutir, propor aquilo que o trabalhador brasileiro tem o direito de receber, que é um salário digno. Aliás, a Constituição, pela Constituição brasileira, nós tínhamos que debater mesmo essa questão de não deixar que o salário mínimo sofra decréscimo, que ele vá sempre não crescendo para oferecer a todo trabalhador o salário melhor, o salário que dê para que ele possa ter os seus filhos estudando, para que ele possa ter comida na mesa, para que ele possa ter lazer e cultura, para que ele possa ter uma vida melhor. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui na história também e deixar mais claro para a população brasileira que logo após o Plano Real, em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos, o trabalhador brasileiro teve um ganho de 22,62% no mínimo. 22% foi o mais alto índice de aumento do salário mínimo. E tivemos durante quedas episódicas durante esse tempo, mas depois no governo Lula tivemos um outro pico de 13,04% em 2006. Foi outro pico que nós tivemos. 22% no governo Fernando Henrique, em 2005, e depois em 2006, no governo Lula, 13,4%. Portanto, em 16 anos, juntando aí os oito anos do governo Henrique, Fernando Henrique, e os oito anos do governo Lula, o aumento foi de 121%, aumento real do salário mínimo. Isso significa que o salário mínimo conseguiu uma recuperação histórica nesses 16 anos. E não podemos agora deixar que isso se esvaia, suma, como um vento que passou aí e acabe. E com essa regra absurda que o governo quer colocar por decreto, todos os anos aumentar o salário mínimo por decreto, isto é, a bel prazer daquilo que o governo acreditar, ah, mas tem uma regra. E se o país, naquele ano, tiver uma infração muito baixa, ou uma infração, aliás, muito alta, e não pudermos fazer nada, vamos ficar aqui de boca fechada porque não vamos poder nem discutir, nem propor, nem dizer ao governo de onde ele pode tirar recurso para cobrir aquilo que o trabalhador tem direito? Perfeito!